A lá a Fernanda lá, ó, quando o jogo não acontece, a lá a Fernanda, fala aí, dá um abraço pessoal de Porá. Fala aí, Porá, um beijo pra vocês, tem que conhecer ainda, hein, a gente tem que ir pra lá conhecer todo mundo. No jogo de bola, exatamente, agora tem que falar pro chefe, mandar. Sabe qual que é o critico é lá? E aí, Porá, como é que cê tá? E aí, Porá, como é que cê tá? Segue aí no Instagram, arroba fearantes2, tá? Que o pessoal vai poder acompanhar o trabalho que a gente faz aqui também. Mineirinho e Mato Grosso.